Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de vocês de Minecraft. E hoje eu estou aqui junto com a minha mãinha. Olá, pessoal, tudo bem? E junto com a Mi! E aí, pessoal, me falando! E, pessoal, estamos aqui na My Little Girl! Sim, a Mi hoje vai participar aqui do nosso vídeo e vai nos ajudar um pouco. É, porque vamos aprender junto, porque estamos no mesmo barco, né? Para aprender. Exatamente. Então, pessoal, eu e a Mamis, desde o último vídeo de terça, a gente ficou trabalhando bastante aqui na nossa casinha. Isso, durante a semana a gente minerou bastante, fizemos a plantação e nós vamos mostrar agora. Sim, então vamos começar primeiro aqui dentro rapidinho? Temos um monte de baús agora, né? E tem muito item, gente, olha, tem muito, muito, muito item. A gente tem bastante pedra, pessoal, que a gente vai construir a nossa casa em breve. Sim. Ai, eba, já sei onde eu vou me abastecer, então. É isso aí. A gente também achou diamante, daí a gente já fez espadinhas diamante. Só ainda não fez armadura, porque não tem para todo mundo, né? É, aí lá em cima só tem uma cerquinha, então tá tranquilo. E aqui do lado, pessoal, a gente fez plantações. Tá escurecendo. E tá escurecendo, é. Ai, que medo, gente. Temos batata, cenoura, trigo, morangos e cana-de-açúcar. Eu plantei morango, pessoal, não porque eu vou comer, mas sim porque minha cabra vai comer. A cabra da Ju, ela gosta de morango, minha gente. Sim. Sério? É uma cabra vegetariana. É, pessoal, eu atraí a Florinda com morangos até aqui, então ela gosta de morango e ela só vai comer moranguinhos. Também a gente achou minerando esses arbustos que te dão um XP. Isso é bem legal, ó, pessoal. É muito legal isso, ganhar XP e tudo mais. Ô, Mi. Pode? Pode, aham. Só come. Olha, que incrível, eu adorei, gente. É bem legal isso. E também tem algumas frutas aqui, ó, maçã, cereja. Ô, Mi, vem aqui comigo, vamos dormir pra amanhecer? Vamos, é verdade. Vamos aqui, ó. Deixa eu comer. Só duas dormindo já tá ótimo, gente. Já ajuda, beleza. Né, Florinda? Deixa eu subir aqui. Vou dormir do ladinho da Cris, dá licença. Isso. Juntinho. Tudo bem. Ai, ai. Então vamos esperar amanhecer. Não amanheceu? Não, ainda não. Aê, amanheceu. Amanheceu? Ah, tá. Amanheceu, pessoal. E hoje nós vamos fazer algumas coisinhas do Botânia. Isso mesmo. Sim, pessoal, porque a gente precisa, né, de um item que se chama... O arco de cristal que a gente precisa fazer e ele é do Botânia. Então a gente vai começar a fazer algumas coisas. A Mi também, pessoal, precisa fazer coisas do Botânia, por isso que ela tá aqui pra ajudar a gente. É, pra aprender a fazer o que vem. É, vou tentar fazer algumas coisas. Eu achei legal essa coisa do arco de cristal, porque a Ju vai se tornar, tipo, uma cinderela guerreira, né? Não tem o sapatinho de cristal. É. Não tem o arco. Sim. Exatamente, muito bom. Então, ó, pessoal, para nós começarmos, a gente precisa dessa florzinha aqui, ó, flor mística branca, que é uma florzinha que a gente vai precisar pra um pedestal que eu vou fazer agora, pessoal. Então eu e a Mi, a gente vai buscar a flor. Tá bom. Ela fica ali do lado do rio, gente, é muito rápido de achar. É, a gente vai lá, então. Ah, é bem pertinho. Tem um monte de flor do Botânia espalhado por aqui. Tem bastante, aham. Ó, pessoal, eu vou fazer ela da Applejack. Ah. Ó, essa aqui, Mi, que a gente precisa. Se você quiser pegar pra você também. Ah, tá, legal. Tá, pra eu fazer o pedestal, eu preciso dessa flor, então ela é o começo de tudo. Vou esperar vocês aqui. Ó, Ju, a flor. Peraí, ah, aqui. Ali, no chão. Beleza, eu vou transformar só uma por enquanto, pessoal, que daí eu preciso aqui. Aí a gente monta o nosso pedestal, muito bonito. E essa flor, eu achei bem fácil ela de encontrar, porque tem em todo lugar ela. Sim, tem bastante lugar. Tem biomas que são só de flores, né? Daí fica fácil. Sim, eu vou deixar ela aqui atrás da casinha ao ar livre, só por enquanto. Uau, que bonito, gente. Bem grandão. Aham. Agora, a gente precisa de água. Deixa eu ver aqui. Cadê o baldinho, pessoal? Porque a gente tem um baldinho. Bora, só falta achar ele, né? Ah, aqui, achei o baldinho. Aê. Achei o baldinho. Já achei que o baldinho tinha sumido, pessoal. Ó, peguei aqui a água e coloca a aguinha aqui no pedestal. Ok. Agora, eu peço... Muito complexa. Muito complexa, né, pessoal? Agora, a gente tem que pegar mais pétala e colocar aqui dentro, ó. Você pegou a semente? Aham, peguei. Nossa, gente, onde que eu tava colocando? Não, olha só. Olha a magia, que máximo. Sim, aí coloca. Falta mais uma. Pronto. Isso. Agora uma semente, mãe. Aqui é semente, Ju. Vai, joga aí. Ah, tá. Tudo bem, joga pra ela. Pega aí. Pera aí. Acho que foi pra mim. Foi pra mim? Aham. Eu tenho que jogar de volta? Sim, pode jogar aí dentro. Deixa eu ver. Só tacar ela. Aqui. E... Aê! Fez uma flor, não fez? Fez o quê? Fez uma florzinha. Uma florzinha. A Puridez, né? Sim. Aqui, deixa eu tocar pra você. Aqui, ó, Ju. Muito obrigada. Mas acho... Dá pra fazer mais uma, Ju? Pra daí a gente fazer mais os blocos, né? É bom ter duas. Eu preciso de mais pétala. Mais pétala? Mais pétala. Mas eu acho que tu pegou bastante flor, né, Cris? A Ju usou todas? Usei todas, gente. É que eu não sei o que aconteceu, que subiu algumas enquanto eu colocava... Então deixa um só mesmo, por enquanto? Uhum. Depois a gente faz mais. Então, ó, pessoal, como que a gente vai fazer agora? O que que a gente vai, né, usar essa aqui, a margarida pura? Eu vou... Onde que eu posso utilizar ela? Faz aqui, ó. Faz aqui. Tá, aqui. Vou colocar ela aqui. E agora eu vou colocar, pessoal, assim, ó... Pedra e madeira. Que daí tem que ser madeira bruta e pedra refinada, pessoal. Que daí eles vão transformar em outras coisas do Botânia. E isso é bem legal. Sim, porque a gente vai precisar pra montar um portal, pessoal. Sim, e também a gente precisa da pedra pra fazer uma piscininha, pessoal. De mana. Então a gente precisa disso. Ô, Ju, quer posicionar o portal aqui? Aí a gente vai fazer uma missão, pessoal, daqui a pouquinho. Sim, então, ó, pessoal, o nome do portal é Portal Afem... Não sei o nome. Ó, aí... É Frem, alguma coisa assim? É, por aí. E é esse portal aqui. Então a gente vem aqui visualizar e coloca ele no chão. Pera aqui, tem que quebrar isso aqui? Porque senão fica errado. Aqui, ó. Quer que tira aqui as graminhas? Isso. Ó, vai ficar meio... Não vai ficar posicionado certinho e bonitinho, mas dá. Tipo... Aqui! O que não tá alinhado? Aí, pronto, coloquei. Agora, pessoal, ó, a gente tem que fazer duas piscininhas de mana e colocar aqui dos ladinhos. Fazer esses cristais assim, ó, pessoal, bem bonito. E fazer o portal. Eu não tô vendo, mas tudo bem. Você tá vendo, Mi? É, então tá. Acho que só tá aparecendo pra Ju, ó. Tá lindo. Não tô vendo nada. Incasível. Mas a Ju tá vendo. Porque vai subir. Ó, e a gente vai ter que destruir um pouquinho dessa árvore aqui, porque ficou meio que... Ah, depois a gente apara ela. Sim. E olha, pessoal, enquanto a gente visualizava ali o portal... Ah, pronto. Já tá pronto. Tem uma picareta aí, mãe de ferro? Eu tenho, tô. Então, pera aí que eu tô pegando machado enquanto aí... Aqui, tem machado aqui também. Ah, tem machado? Então tá tranquilo. Dona Cris tem tudo. É. Só a pessoa que tem. Ó, vamos pegar aqui essas madeirinhas. E dá pra utilizar essa florzinha pra sempre, pessoal. Sim. Só deixar ela aí e fazer. Ok, temos isso aqui. E agora eu posso deixar mais, se eu quiser, pra continuar fazendo, porque eu preciso pro portal também. E eu vou ir no caselo dos dois ao mesmo tempo. Ok. Agora, vamos fazer a piscininha? Vamos. Cadê a piscininha? Tem que achar ela, né? Primeiro. Deixa eu te ajudar aqui também. Ó, eu vou colocar aqui em pool. Então, tu precisa, sim, de quatro Living Rock. Aham, tá. Já tem aqui. Já deu quatro, então... Tá. Vou vir aqui. Ah, beleza. Facinho de fazer, então. E... Opa! Preciso de cinco! Sério? Cinco? Precisa fazer o slab, né? É. Aham. Ah, então a gente vai ter que esperar ter mais, então. Enquanto isso, vamos lá fazer a missão? Então vamos, pessoal. Lá fazer a missãozinha. Onde que tá a poneizinha da missão? Ela tá na escola, né, Mi? É, ela tá precisando de uma ajuda muito importante lá na escola, né? Sim. Porque a gente tava andando pelo mapa e achou. Aham. Tá ali pertinho. É uma professora, Ju, ela se chama Isla. Ah, vamos conhecer ela. Vamos achar ela. Isla, cadê você? Está na escola? Não, a Isla não está na escola, ela tirou férias, pessoal. Aqui, ela aqui, ó. Está na frente da escola. Está apertada. Uh, aqui é ela. Ela está andando. Ah, achei. Oi! Ela tá usando óculos? Tu viu? É uma senhorinha, né, pai? Que bonitinha. Legal. Muito fofa. Deixa eu ver. Olá, Jiremine Girl. Sou a professora Isla da escola. Que bom receber você aqui. Nossa escola, infelizmente, foi roubada e não temos mais livros para ensinar os nossos alunos. Você poderia nos ajudar? Ah, claro que a gente pode te ajudar, né? Sim. Então, sim, claro. Que bom poder contar com você. E eu consegui a quest de volta às aulas. Vamos ver. Ela precisa, Ju. Deixa eu ver aqui, pessoal. Ó, é aqui. Volta às aulas. Tá, aqui. Então, eu preciso muito que você me traga um livro para podermos voltar às aulas. Então, ela precisa só de um livrinho. Ok, tranquilo. Pronto! Muito obrigada pela ajuda. Aqui está a sua recompensa. Tenho certeza de que vai te ajudar. Ih, ela me deu dois olhos do vinho. Uou! Isso é importante. Vai ajudar bastante a gente, Ju. Sim, muito obrigada, professora. Muito obrigada. Olha. Você está de parabéns. Arrasou, professora. Sim. Vamos voltar para casa? Sim, ó. Estou voltando lá. E enquanto a gente fazia o nosso livro, já terminou ali, ó, a madeirinha e a pedra que a gente tinha colocado ali, né? Então, vou pegar ali de volta. E também, pessoal, a gente vai... Como a gente vai fazer a mana pool. E também a gente precisa fazer uma varinha, né? Que a gente vai controlar essa mana pool. Então, eu vou tirar isso aqui e vou colocar mais aqui para ficar fabricando, né? Aqui. E dá para fazer mais daí, né? Mais dessas florzinhas. Sim, depois a gente vai achar mais. Daí a gente lota aqui. Que eu acho que a gente vai usar bastante, né? Eu também tenho que fazer lá na minha casinha. E daí a gente vai... Exatamente. ...também. Sim. Ó, fiz uma mana pool. Ok? Tem um poço de mana e eu vou colocar ele por enquanto aqui, certo? Beleza, que é aqui onde tem que colocar por causa do portal. É o posicionamento que eu não estou enxergando, mas tudo bem. É, tudo bem, é verdade. Ó, mas tem todo um esquema aqui que vocês não estão vendo. Sim, a gente não está vendo. Deixa eu limpar aqui, ó. Depois, né, Cris? É, depois a gente vai ver o que está acontecendo, né, Mi? Ai, ai, tá. Então, ó, eu preciso fazer essa varinha aqui. Eu preciso de gravetos e vários para fazer esse graveto assim. Gente, é muito fácil. Olha que fácil e rápido. Pronto. Coisa fácil, a gente gosta. O problema é que eu preciso daquela pétala. Então, pessoal, achamos aqui algumas florzinhas. Está um pouquinho difícil de achar elas. É. Bastante difícil. Nossa, a gente foi para o meio do mato, literalmente. Anoiqueceu, já amanheceu. Exatamente. Eu não tinha pego ainda, pessoal. Então, ó, vou fazer aqui. Ok, tranquilo. Agora eu preciso de... É... Dessas madeirinhas aqui para fazer mais uma caixinha. E daí é tranquilo, pessoal. Aí eu acho que a gente conseguiu fazer algumas coisinhas por enquanto, né? Porque tem muita coisa para fazer ainda. Tem bastante coisa, pessoal. Ao longo dos episódios, a gente vai trazendo para vocês. Sim. Porque não vai dar para fazer tudo em um vídeo só, né? Não, demora muito. Nossa, estou até pensando depois eu que vou ter que seguir todo esse passo a passo. Foi bom porque eu já aprendi que deu para a minha casa também para poder realizar o meu primeiro objetivo, né? É. Exatamente. Pessoal. Tá, aí agora a gente coloca isso aqui. E coloca isso. Indo para a mana. Ok. Eu acho que a gente vai ter que colocar também... As florzinhas em volta, né? Sim, tem que colocar florzinha, pessoal. Para daí eles conseguirem fazer mana para a gente, né? Porque por enquanto não está fazendo nada. É que daí vai ativar. A energia da natureza, né? Isso. Daí começa a encher de água aqui. Uma água mágica. Mágica. É, gente. É bem legal. Então é isso, ó. E lembrando, pessoal, vai lá no canal da Mia, se inscreva, deixe bastante like e comente nos vídeos dela, beleza? Isso mesmo, pessoal. Então é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e 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 no canal. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.